Música Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo. Confira os destaques de hoje. Equipe da Univates participa do Brasileiro de Ginástica de Trampolim por Idades em Ouro Preto, Minas Gerais. Revitalização do Parque Dagar e amplia espaço para a prática esportiva em Passo Fundo. Atletas do Polo Aquático finalizam preparação e vão em busca da inédita medalha olímpica para o Brasil. E faltam três dias para a abertura oficial dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E nossos atletas acertam os últimos detalhes para o início das competições. E é o caso do palo aquático masculino que finaliza a fase de treinamentos em Salvador, na Bahia. Felipe Perrone é o astro da equipe. Foi eleito o terceiro melhor do mundo na temporada passada. É o capitão do time e já jogou pela Espanha. Agora, defendendo seu país de origem, Perrone quer brilhar jogando em casa. O sonho é grande, mas por que não acreditar? Eu acho que os últimos resultados mostram que a gente tem essa chance. A seleção brasileira masculina de polo aquático não disputa uma Olimpíadas há mais de 30 anos. Mesmo assim, uma medalha nos Jogos Rio 2016 é uma possibilidade real. E a maior aposta vem do lado de fora das piscinas. O treinador da equipe é o croata Rasko Rudik. Ele é um colecionador de títulos. Já conquistou cinco medalhas olímpicas como treinador. O primeiro objetivo é como afrontar a primeira partida, que a Austrália é muito importante para nós, porque com um bom resultado se abre a possibilidade de depois ganhar algo mais importante. A vela é um dos esportes que mais trouxe medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos. Foram 17 até agora. Pois é justamente a vela o destaque da série criada pelo Comitê Olímpico Brasileiro com cada um dos esportes da Olimpíada. Confira. A equipe da Univates participou do campeonato. O campeonato brasileiro de ginástica de trampolim por idades, disputado em Ouro Preto, Minas Gerais. Dez atletas da Universidade de Lagiado conquistaram medalhas nas provas de trampolim, trampolim sincronizado e duplo mini trampolim. Confira na reportagem da nossa parceira, a TV Univates. Ginástica, atividade física não comum no Rio Grande do Sul. Mas na Univates, a equipe treina forte e participa de vários campeonatos nacionais. E esse ano foi um dos melhores anos que a Univates teve. Então, os nossos atletas conseguiram obter muitas finais em vários aparelhos. E não só isso, títulos por equipe, segundo, terceiro lugar, títulos individuais. Nós temos uma dupla campeã brasileira agora na categoria infantil masculino. Então, o campeonato brasileiro serve para mostrar que o nosso trabalho feito aqui na Univates está sendo um trabalho a nível nacional e de muita qualidade. Igor e Gustavo competiram. A dupla ganhou medalha de ouro no trampolim sincronizado. Foi muito importante, não só por ter competido, não só por ter saltado, ganho a medalha, mas sim por ter conhecido várias pessoas lá em Minas Gerais, conhecido o lugar, que é uma cidade histórica, ouro preto, e várias outras coisas muito legais. Isadora e Amanda voltaram de Minas Gerais com o terceiro lugar no trampolim sincronizado na categoria adulta. As duas vivem a ginástica. Foi uma grande experiência, a gente se divertiu muito e a gente ganhou o terceiro lugar no sincronizado. Comecei como uma diversão, mas depois eu descobri alguns problemas de saúde e passei a praticar por causa disso. Mas eu voltei para... porque eu gosto mesmo, é o que eu amo fazer. A equipe das pequenas também voltou para alajado com medalhas, uma de prata e outra de bronze. Foi bem legal a gente conseguir ficar no trampolim em terceiro lugar e no duplo mini trampolim em segundo. Eu gostei bastante e foi bem legal, porque eu consegui mostrar para as pessoas que estão assistindo o meu treino, assim como eu treinava. Mesmo com 10 anos de idade, o Gustavo já tem sonhos no esporte. Eu queria chegar ao Mundial, ir para as Olimpíadas. Parabéns aos atletas da Univates. E a revitalização do Parque da Gare ampliou o espaço para a prática esportiva em Passo Fundo. Agora, a falta de espaço não é mais problema. Acompanhe na reportagem da UPF TV, emissora da Universidade de Passo Fundo. Por muito tempo, este foi o espaço de treino dos skatistas de Passo Fundo. Aqui na Praça Toqueto, o risco, a diversão e a adrenalina são compartilhados por jovens que a cada salto, a cada manobra, vivem ao máximo o prazer deste esporte. Aqui a regra é improvisar. Rampas e caixotes são divididas com o espaço do basquete. Se até agora a Praça Ernesto Toqueto em Passo Fundo era o reduto oficial de skatistas e bikers, podemos dizer que com a remodelação do complexo do Parque da Gare, isso irá mudar. A pista de skate, tão sonhada por quem ama este esporte, finalmente está pronta. Obra que começou em 2011 e depois de algumas idas e vindas, oferece uma estrutura adequada, exigida pela legislação. As pessoas vão ter como trazer seus filhos aqui, praticar esporte, áreas de lazer, né? E o principal, que áreas bem definidas. O pessoal da bicicleta tem a sua área, então tem o seu recanto, o pessoal do skate, o pessoal que vai jogar o seu futebol, jogar o seu voleibol. E ao mesmo tempo, circulando tudo isso, ainda terá as bicicletas, né? Com a ciclovia. O novo Parque da Gare, além da nova pista de skate, recebeu também uma pista para manobras de bicicleta. Com rampas, obstáculos e piso adequado, os bikers vão poder mostrar as habilidades em duas rodas, num espaço seguro e próprio para este esporte. É, espaço público é importante para a prática esportiva. E agora vamos falar de futebol. O Brasil de Pelotas volta a campo esta noite pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Chavante recebe o Havaí no estádio Bento Freitas a partir das 7h15 da noite. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. O Esporte Clube Novo Horizonte de Esteio, com apenas 8 anos de fundação, já coleciona algumas conquistas no município. O time foi campeão metropolitano em 2010. E quem vai nos falar sobre esse trabalho é Rudimar Cardoso, o treinador do Esporte Clube. Tudo bem, Rudimar? Tudo bem, boa tarde. Tudo jóia? O Novo Horizonte é um clube que atende basicamente as categorias de base. Foi redundante agora. E é um clube que forma atletas. Conta um pouco mais qual é o objetivo do clube. O Esporte Clube Novo Horizonte vem desde 2008 trabalhando com base. Trabalhamos já com sub-9, sub-11, sub-15, sub-17, até 2014, onde a gente tinha uma equipe muito boa no sub-17. E a gente queria manter esses jogadores, esse elenco, até pelo clima de amizade que foi criado, tudo, a gente queria manter, botar um sub-19. E graças a Deus isso aconteceu em 2015, onde a gente conseguiu federar o clube na Federação Gaúcha, disputar a Copa Sub-19. E foi tão bom a Sub-19 que eu disse para os guris, vamos dar mais um passo, vamos jogar quem sabe o ano que vem o profissional. E graças a Deus a gente conseguiu federar o clube profissional e estamos aí na luta com a base e com o profissional agora. E de onde são esses jovens atletas? São da comunidade, de vários lugares do estado? Qual a expectativa que eles têm começando no Novo Horizonte? A gente começou com a base sempre de esteio, numa comunidade chamada Vila Pedreira. Aí se tornou pequeno a comunidade, a gente começou a expandir, receber jovens de outros bairros. E atende jogadores de todo o estado. E a princípio temos até dois argentinos hoje no elenco. É mesmo, tem até atleta internacional participando da equipe. Tem atleta internacional, Michael e Fernanda. Vocês também estão buscando se tornar uma equipe de alto rendimento. Como é que está sendo trabalhado para que isso aconteça? Esse processo de alto rendimento, graças a Deus, a gente vem evoluindo. Hoje a gente tem uma equipe extra-campo, que é a Sandra Machado, que faz um trabalho excelentíssimo de coach. Tem o psicólogo, que é o Cris, tem assistente social. Então hoje o extra-campo nosso está nos fortalecendo nesse rendimento, onde a gente possa vir cobrar um pouco mais os guris, mas eles já com a consciência de onde eles podem chegar, o que eles podem render. Bem interessante. E quais as competições que o clube está participando atualmente e quais são os próximos desafios? Hoje a gente está jogando o Campeonato Gaúcho Sub-17B, onde a gente é vice-líder, atrás do Internacional. E dia 13 de agosto a gente estreia com um profissional na Supercopa Gaúcha da Federação. E dia 6, agora, próximo sábado, a gente pega o Sapucaense na Sub-19. Então é em pleno treinamento, pessoal concentrado, se dedicando para fazer bonito em campo. Com certeza, o foco maior dessa vez é o profissional, pela dimensão, pelo tamanho do município, pelo espaço que a gente conseguiu buscar. Então dia 13 é o dia mais esperado por todos os tênis. E onde é que o clube treina e como é que vocês se mantêm? Hoje o clube treina no Campo da Brasilite, uma parceria formada há muitos anos, muitos anos mesmo, com a Dinara, com a figura da Dinara. A gente treina no Campo de Areia, lá do Edson, da Associação. Hoje o município de Steio não tem estádio, em nossos jogos a gente vai mandar no Cristo Rei. E também Steio não tem espaço suficiente para a demanda de atletas. Hoje a gente vai ser o nosso primeiro treino no campo da empresa Gerdau, em Sapucaia, que nos cedeu também parceria. Então hoje o clube é feito de parceria, a gente chama de clube do povo mesmo. Ah, que legal, é verdadeiro clube do povo, né? É verdadeiro clube do povo. E essa parceria com o projeto Pensador Futebol? Fala rapidamente para a gente, que a gente já está se encaminhando para encerrar o programa. Essa parceria com o Gabriel Pensador, através da Pensador Futebol, foi formada em 2011, né? Pela figura dele mesmo, que além dele ser hoje empresário de futebol, ele tem esse tato com os guris, essa parte social muito forte. E isso que nos trouxe, vim trazer ele para dentro do projeto. Que legal, parabéns pelo projeto. E sucesso para vocês do clube Novo Horizonte. Rudimar Cardoso, treinador. Encerramos com uma última informação. A CBF sorteou no final da manhã os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Dos três representantes gaúchos, apenas o Juventude estreia fora de casa contra o São Paulo. O Grêmio recebe o Atlético Paranaense. Já o Inter enfrenta o Fortaleza. Os jogos estão programados para os dias 21 de agosto e 21 de setembro. A gente fica por aqui. Até amanhã. Você fica agora com Estação Cultura. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri